Olha lá, olha lá, olha lá, tá na cara, filho? Tá na cara ou o quê? Tá na cara que foi isto, é? Tá na cara que foi isto. Confessa. Mas eu acho que é para ti o cabrão. O cabrão? Eu dou-te o cabrão. Baixa a mão. Para, normal. Tu tem que começar a achar padre e depois queres o que? Milagres? Milagres? Quais milagres? Tentadas nesse pescoço, é? Eu nunca ouço. Então, mas já sabes que é um grupo grande. Grande, gigante. Ia, com 10 metros da altura falavam 90 línguas de eleitos de treinor. Tipo, ou, ou. Não sabes que eu disse que se eu me peço. Não diz isto é porque eu estava com a bola lá fora. Eu não sei. Que grande treta é isto. Olha, eu fico muito profundo que eu comei nisso. Sério? É, só que agora eu não sei. Ninguém faz isso, mano. Ninguém faz... É pá, ninguém faz isto. Olha lá. Estou ouvindo isto. Eu não quero conversar contigo. Acabaste-se... Foi ela que se xibou, filho. Ai, foi ela que se xibou. Foi ela que escondeu, filho. Sujeito a ficar sem créditos. Foi ela que contou. Ai, que roubou. Estou no risco de ela saiu para ir... E depois ainda puxou conversa para eu falar. Hã? Mas se serão forçantes... Pronto, ao menos... Ah, está aqui! Vocês são cúmplices. Sabes porquê? Porque tu roubaste. E ela ainda puxou conversa. Ela está a me dar lá para...